O Lidia, o Lidia é você! Mãe, para você mãe, a melhor mãe de todos os meus clubes, eu amo muito, muito, muito. O Lidia, o Lidia, o Lidia, o Lidia, o Lidia. Mãe, mãe, que susto. Que cara é essa? O que aconteceu? O que é aquilo que eu acabei de ver no seu computador? A imagem da Luciana me dando os parabéns. Eu não sei do que você está falando, mãe, juro. Ela não sabe. Pois eu sei. É a gravação que a Luciana fez em Petra. E me mandou no dia do meu aniversário. Ah, é isso, é, é isso mesmo. E que você nunca recebeu. Não, mãe, não, não é bem assim. O que acontece é que hoje de manhã eu... Ontem mesmo eu me lembro que eu me lamentei por nunca ter recebido essa gravação. E você disse, é, é uma pena mesmo. Essa mensagem nunca ter chegado. Lembra agora? Lembro. Então, mãe, o que aconteceu foi exatamente o seguinte. Hoje de manhã chegou a mensagem. Agora há pouco. Antes de entrar no banho, eu acho que foi algum problema no provedor. Ela não tem explicação. Chegou hoje. Agora há pouco. Agora há pouco, é. Alguma coisa no provedor, não foi. que você recebeu essa mensagem, Isabel. Mãe, mãe, deixa eu primeiro terminar meu banho. E aí depois a gente conversa, tá bom? Não vai terminar nada. Mãe, você vai falar comigo agora. Mãe, mãe, eu tô fazendo banho. Porque eu já entendi direitinho o que aconteceu. Vem, Isabel, sai. Eu tô pelada. Sai desse banho. Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Tô molhando tudo. Ai, sai desse banho. Mãe, sai. Sai, você vem agora. Vem, Isabel. Vem, vem. Mãe, tá me machucado. Mãe, eu vou ir pra machucado. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem, vem. Coloca essa gravação no início, que eu quero assistir desde o começo. Deixa, deixa eu me vestir primeiro. Ah, sim, nua. Por quê? Você tá com vergonha? Vai, desde o início. Coloca, Isabel. Eu não gosto. Eu não gosto que me segure e me obrigue a fazer as coisas. Você tá me enfrentando, Isabel. Hein? Coloca esse vídeo no início. Eu quero assistir essa gravação desde o começo. E você vai assistir do meu lado, com esse cinto na mão. Você tá pensando que eu tô brincando? Monstro. Você não me mostrou essa gravação de propósito. Você impediu que eu tivesse a minha filha no dia do meu aniversário. Você sabia que esse seria o meu maior e melhor presente. Por que você fez isso? Por que você tem tanta maldade no seu coração? Tô cansada de ser sempre a última em tudo. Você tem o que você merece ter! Eu também te dei, que eu achei que você merecia! É isso. Eu recebi sim. Eu recebi no dia do seu aniversário. E eu já vi muitas vezes e tinha prometido pra mim mesmo que você nunca, nunca ia ver essa gravação! Que ia guardar pra mim pra sempre! Eu odeio essa proteção que você dá, Luciana, sempre me prejudicando! Até a garota adotada tem mais direitos e carinho do que eu! Você é invejosa? É isso que você é! Você é invejosa, Isabel! Sempre foi desde criança! Você dava um beijo só se você recebesse alguma coisa em troca! Interesseira, egoísta, invejosa! Pronto! Tá aí! Sente-se de boca pra si! Vem cá, Isabel! Vem cá pra cá, vem! Me larga! Me larga, que eu quero me vestir! Ai! Ah! Você vai me bater? Por que só isso que falta, Isabel? Você vai me bater isso? Hein? Fala! Calma! Você vai me bater? É isso? Para, mãe! É isso? Tô avisando! Você vai me bater? Para! Eu! Eu não vou parar nunca! Eu vou te devolver! Nunca! Nunca! Eu vou te dar o troco! Toma! Calma! Para! Você quer me bater mais? Para! É isso? É isso? Eu vou te dar o troco! Não tem pai! Não tem mãe! Eu vou te dar o troco! Toma! Calma! Calma! Eu vou te dar o troco! E fique por isso mesmo! Eu vou te dar o troco! E fique por isso mesmo!